Júlio da novela Coração do Mágio Herminho, quero conversar com o senhor Dá licença, senhorita Você vê, né, Belodoma? Eu vim O que ela vai fazer, Carola? Não sei Dá licença Eu vim devolver esse colar que você me deu Depois da festa, eu devolvo, está bem? Está bem Orcávio, eu não vou dançar com ela Claro que eu vou dançar com ela, Doris, claro Prometi para a bela-dama que eu ia dançar com ela, para a Maria Alessandra Está bem, mas nem para se beijar, claro que eu não vou beijar Vamos, senhorita, dançar? Vamos, com licença, Doris, me presta namoradinha um pouco Viu? Sim A paidade de Salvador mudou completamente Está com o seu meu filho assim, papai? O trator foi utilizado para liberar a pista E esse cenário só deve mudar a partir de segunda-feira Quando a chuva der uma treva O que ele mandou o seu pai? O que ele mandou? Eu deixo de me dar? O que ele mandou? Os três anos já devem fazer Ele mandou o seu pai O que ele mandou vai ter? O que ele mandou? O que é isso? Oh, ok. O que é isso? O que é isso? O que é isso?